Rebeca, devolve esse milho, filha. Mamãe vai colocar na panela. Dá o milho pra mamãe. Dá? Dá? Dá o milho, filha. Mamãe vai colocar na panela, vai fazer nhami-nhami. Hum, gotoso. Não. Dá o milho, filha. Não. Posso pegar? Não. E agora? Pra fazer papá. Então dá. Não. Ah, meu Deus. Bandida de milhos. Dá o milho. Não. Vou pegar. Vou pegar esse milho. E aí, eu vou pegar. Eu vou pegar. E aí. E aí. Tchau.